Galera, estou aqui no Fruits Battlegrounds porque atualizou um tempo atrás e chegou uma nova fruta do Lobo Místico. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então deixa muito like aí e inscreva-se no canal que eu vou trazer mais vídeos desse jogo pra vocês. Que há muito tempo eu literalmente abandonei. E o objetivo aqui vai ser muito simples. Eu vou simplesmente estar passando 100 dias. Como assim, pai? Era item dia e noite? Provavelmente não. Então por isso mesmo o que eu vou fazer é literalmente pegar nível 100 com o personagem do Lobo, tá? Eu não tô com ele aqui agora, é claro. Essa aqui é minha conta principal, né? Empire Baby na verdade. E aqui tá com mil aqui, ó. De vida, cara. Então ele tá o acendido. O bicho tá brabo. Aqui é a minha conta com o Leopardo. E aí amigo, como assim você ainda não tem acesso antecipado em plenos 2024? Mas hoje eu irei resolver seu problema com a Flop Robux. A Flop Robux é um site onde você pode comprar Robux muito mais barato. E em comparação com o valor do mercado, ela simplesmente tá com 50 a 60% de desconto. Mais ainda quando você usa o meu cupom Empire na hora da sua compra. E pra fazer a compra é a coisa mais fácil do mundo. Basta você colocar o seu nick, a quantidade de Robux que você quer e usar o cupom Empire. A compra é feita através de Game Pass, assim como eu mostrei várias vezes aqui no canal. E caso tenha alguma dúvida, tem o site ali o tempo inteiro pra te responder. E assim que você fizer a compra, eles irão comprar sua Game Pass e irá ficar pendente dentro de alguns dias. Entre 5 a 7 dias o Roblox te manda. Corre agora no link na descrição e nos comentários fixados. E compre na Flop Robux. E aqui está a Okut. Eu não sei se é assim o nome, mas ela é bem difícil de pegar, cara. É muito difícil. 0.01%. É um absurdo, é um absurdo. E daí que o vídeo é isso. Eu vou literalmente fazer um showcase aqui pra vocês. Olha o clique, como que funciona. Da hora demais, cara. Que fruta sinistra. Eu não testei ela 100%, tá bom? Eu testei ela só um pouquinho. Vamos lá pro número 1 então pra ver. Olha o que ele faz. Que da hora. Já passei de nível, hein? Já deu boa. Nível 18 eu vou mostrar a segunda habilidade. E também vou pro servidor comum, tá, gente? Esse aqui é servidor VIP. Por isso que não tem ninguém. E por isso que os NPCs estão de boa. Porque esses NPCs eles bugam demais. Tem hora que você dá um tapa nele e eles desaparecem, mano. Não é normal. Os malucos do nada abriu aqui uma expansão de domínio, mano. Que que é isso? E bugou. Mas o meu objetivo é o quê? Pegar nível. Então bora lá, ó. Toma. Nossa, já peguei dois níveis já, hein? E eu acho que eu estou, gente, aqui com a Game Pass, tá? De dois XP, se eu não me engano. Mas se vocês terem um vídeo também de alguma outra fruta sem a Game Pass, eu pegando o nível máximo, eu trarei com certeza. E obviamente você tem que procurar aqui pra você ganhar muito nível. Procurar aquele server que está próximo de spawnar o boss. Como assim, pare? Aqui embaixo você pode ver ali o tempo de serviço do servidor ali, ó. Que está 15 e 23, né? 15 horas e 23 minutos. Tem que procurar um que seja perto de completar mais uma hora. Por exemplo, 15 e 50, 15 e 40 e pouco. Entendeu? Porque aí já está perto de fazer 16 quando completar uma hora o boss spawna. É simples, tá bom? Então vamos logo procurar aqui um oponente que eu quero bater essa pessoa com certeza. Ó, já vou usar essa habilidade aqui do Lobão. Lobão Sarnento. Ai, não consegui subir. Não. Estou fraquinho, gente. Eu não tenho nem o Soru, cara, pra teleportar. Que tristeza, cara. Mas sete dias já foram. Aqui com vocês vendo aí, ó. Sete dias passados com sucesso. Vamos pegar nível 18. Aí que vai deslanchar de vez. Dia 10, finalmente. Não estou encontrando outras pessoas. Parece que estão escondidos. Isso não é possível, meu amigo. Cadê todo mundo? Eu escutei um barulho. Pra cá. Não importa o inimigo. Eu vou enfrentá-lo. Porque eu sou um deus nesse jogo. Eu tenho 140 de vida. Aqui é assim, gente. Nível importa sim, tá? Mesmo que se você tivesse a 500 de vida e alguém tenha 700, talvez você consiga enfrentar. Mas pra mim agora, se eu enfrentar alguém com duas habilidades, três habilidades, já era pra mim. Porque eu só tenho uma. Então é só tristeza. Ô, paixão de vida. Eu vou pegar ele. Dia 11 já, hein. Vou pegar ele. Ele tem duas habilidades, eu acho. Tem mais ainda. Ih, peguei. Mas não vou regar não, gente. Não vai regar não. Ó, de jeito nenhum. Toma, toma. Vou bater nele até ele... Nó! Que isso? O cara quer me agredir mesmo. O Bacon quer me agredir. É, Bacon. Você vai ver, cara. Você não vai conseguir fugir de mim. Mas não vai. Não vai mesmo. Ah, errei. Que isso? Peguei ele. Toma. E pega de novo. Peguei de novo. Você vai morrer, amigo. Ó, você vai morrer, Bacon. Sinto muito, cara. Ih, toma de novo. Bora, bora. Outro clique. Eita, ele pegou eu. Morri. Gente, ele tem quase 300 de vida. Meu Deus. Corre. Corre, amigo. Levanta. Tá morto. Meu Deus. Morri. Agora eu morri mesmo. Agora eu tô morto de verdade. É? Bacon. Toma aí. Nossa. Pelo menos bater eu consigo, né? Mas ele tem 100 de vida ainda. Eu vou ter que fugir do ataque dele. Se ele me acertar alguma vez, já era pra mim. E daí eu vou aqui, ó. Pego ele. Não peguei, não. Nossa, quase que eu morri. Eu tô longe do ataque dele. Ainda bem. Ó, mas eu tô morto aqui no chão. Mesma coisa. Não. Morri pro Bacon. Meu Deus. Mas eu quase consegui, hein, gente. O bicho tá com 200 e pouco de vida. Três habilidades e eu com apenas uma. E morri aí. Mas eu acho que eu ganharia dele, hein. Eu tenho quase certeza disso. Eu acho que agora ele tá pra cá. Vou buscar minha revanche. Com certeza eu vou buscar minha revanche. Passou por aqui. Olha ele lá. Ah, moleque. Você não vai escapar, não. Você não vai escapar, seu noob. Você vai ver só. Eu vou te pegar aqui, ó. Encurralei, encurralei. Peguei. Peguei. Toma. E agora, ó. Ih, toma. Ah, não consegui. Deu ruim. Meio dei, meio dei, meio dei. O bicho vai explodir. Meio dei. Socorro. Ó o fogo aí. Tá pegando fogo, bicho. Quero pegar a segunda habilidade pra causar contra ele. Ó, não consegui pegá-lo. Deu ruim. Tô no meio do fogo aqui, tomando dano. Ai, tomei um ataque. Tomei um ataque. O bicho tá zangado. Eu não sei como essa habilidade funciona, gente. Porque às vezes eu não consigo pegar de jeito nenhum. Real. Não tenho como pegar mais. Ele não vai pra baixo. Ele só vai reto. Em linha reta, esse ataque. Isso que é triste, ó. Eu não consigo pegar ele. Meu Deus, como que eu vou pegar o B que eu só pego se for em linha reta? Aí deu ruim de verdade. Ainda tô tomando dano aqui deitado no chão. Não consegui levantar. Opa. Agora tem que estar parado, o bicho. Aí. Peguei. Finalmente. Só em linha reta que ataque difícil, cara. Toma. Lançou um ataquezão brabo nele. Dessa vez eu vou vencer. Não vai ter jeito, amigo. Dessa vez você vai ter que arregar pra mim. Nossa, olha o ataque dele. Bista feroz. Bista feroz. E... Peguei. Ah, moleque. Vamos pegá-lo de novo. Não. Não, 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 não. Meu Deus, tomei um ataque direto. Um ataque direto é vida ou morte. Corre. Não. Ele me derrotou de novo. É, encontrei outro player aqui pra tentar vencer, mas é difícil, viu, gente. Com apenas habilidade, dia 17 já passado. Tem alguém aqui. Eu ouvi um barulho por aqui, ó. Destruição com certeza tá tendo. Ah, o cara tem uma habilidade brabíssima. Tem que procurar o Bacon lá de novo. Não vai ter jeito. Eu acho que vou passar de nível, hein, quando atacar esse cara. Vamos ver se ele tá aqui, ó. Tá bem ali. Mas ele deve ser muito forte, muito. Nossa, quase... Igual o Bacon, vai. Igual o Bacon. Então dá pra tentar enfrentar, com certeza. E... Toma. E agora, ó. E... Dale. A segunda habilidade, como que é? Eu não entendi como que funciona essa habilidade. Morri. Eu já morri. Mal sabia eu, mas eu já morri. Nossa, o cara é muito bom, velho. Bom nada. Ó, louco. A habilidade só pega se tiver em linha reta mesmo. Pô, que tristeza, cara. Esse respiração antártica aqui, eu não sei como é que funciona. Vamos ver. Ó, tô gritando aqui, ó. Gritei, não adiantou nada. E morri, é isso. Nossa, que... Tô fracão. Vamos procurar saber um pouquinho mais como funciona essa habilidade. Estou aqui com nível 20. Tá bom? Vamos usar, então, o ataque aqui, ó. Nesse NPC pra ver o que acontece. Ele dá um gritão, não sei. Ô, ele pega distante, ó. É tipo um jatozão gigantesco. Então, eu não preciso estar perto pra acertar. Já entendi um pouco melhor como é que funciona essa habilidade. Então, agora eu só preciso pegar o nível mais rápido possível. Será que agora é a revanche? Será que agora é a revanche? Será? Ô, o cara me acertou enquanto eu tava atacando ele. Não! Sai! Nossa, eu tô morto. Tô morto. Meu Deus, não dá, gente. Ele tem quatro habilidades. É, infelizmente é isso mesmo, tá? Não tem como você enfrentar alguém que tem muito mais habilidades do que você. Vou tentar fugir aqui de algum jeito. Ó, vou fugir de algum jeito aqui. Opa! Peguei, não? Não peguei ele? Aí não tem como, não. O cara tá atacando lá de baixo e eu não consegui acertar ele. Que tristeza, mano. Olha o oponente! É esse que eu vou enfrentar. Que isso que ele tá fazendo? Meu Deus! Tem 300 de vida. Deu ruim, deu ruim pra mim. Ó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Toma, então. Um ataque direto. Vamos ver se é que eu derroto. E olha que essa habilidade número 2 aqui, ela congela. Então aí eu vou lá e bato o inimigo desse jeito aqui, ó. Depois eu como com o número 1. O ruim é que eu não tenho muita estamina, né? Isso é o triste, ó. Mas eu vou lá, bato de novo no clique. Eu vou só segurando o cara ao máximo. Mas ele... Nossa, ele tem soru! Que que é isso? O cara tem soru, velho. Então, beleza. Eu vou congelar você aí mesmo. E depois eu vou mandar um ataque desse aqui, ó. Que é isso? Que judiação que eu tô fazendo com o maluco? Opa! Quase, hein? Quase, amigo. Se você não fugir, você vai apanhar pra mim, cara. Você vai perder pra mim. Garanto pra você. Eu vou te amassar, amigo. Eu vou te amassar, amigo. Eu vou com certeza amassar você na base aqui, ó. Ó. Se ligue. Não, não. Esse ataque não é nada pra mim. Isso não é nada, parceiro. Meu Deus. Tô perdendo aqui pra ele. Calma aí, que vai dar certo. Vai dar certo. O cara tá atacando aqui sinistramente. Mas ele vai pagar caro agora. Agora ele paga. Agora ele me paga caro. Garanto pra vocês. Olha isso. O tanto de dano que eu vou dar nele depois desse ataque aqui, ó. Ó, que isso? Ah, tá bugou. Já entendi. Nossa, tô quase pegando ele, cara. Por pouco. Opa! Peguei. Toma! Você vai perder pra mim. Fracote! Você não vai saber de onde veio esse ataque. Calma aí, calma aí. Ih, toma. Peguei. Peguei primeiro. Nossa, vou amassar o maluco. É isso, né, gente? Enfrentei aqui o maluco. Derrotei. Peguei mil de bounty, né, do maluquinho aí. E tô feliz agora. Finalmente consegui derrotar um oponente. Na verdade, tô no dia 31 já. Então, sabe o que significa? Nada. Tá brincando. Mas já se passou bastante tempo e eu já tenho 224 de vida e 300 e pouco de estamina. Queria que fosse de vida essas 300 e pouco aí. Lembrando que eu vou até o dia 115, provavelmente, pra liberar a transformação. Tá bom? Quero realmente me transformar. Enquanto me transformar, eu não vou quietar, não. Hora da minha revanche com o maluco ali, ó, da Quirk. Vou tentar pegá-lo agora. Já tô mais ágil. Cadê ele? Tá tentando fugir? Não, não tá fugindo nada. O maluco é brabo. Ele não vai fugir. Não vai dar fuga. Pelo menos eu acho que não. Ih, peguei ele. Peguei ele. Nossa, peguei. Ah, mas ele me atacou a tempo. Que isso? Mas peguei ele aqui, ó. Toma. Ô, não atrapalha a nossa briga não, amigo. Tá atrapalhando a nossa briga aqui, pô. Era minha revanche com o maluco. Chegou um cara de Gear 4 aqui. Socorro. É, pelo menos eu peguei o carinha da Quirk aqui e me vinguei, né? Mas o Gear 4 ali tá atrapalhando todo mundo. E o maluco ali da expansão ali, ó, tá vindo atrás de mim. Realmente ele tá perdido ali com o Gear 4. Eu ia fugir. Tô fora. Agora os dias tá demorando se passar. Como assim os dias, os níveis, né? 35 aqui. E tô quase no 36. Agora eu vou conseguir o 36. Pronto. E já liberei mais um poder. Só que aí tem um problema. Ó, segurei a habilidade número 3. Eu não sei como que ela é. Vamos ver? Ó, que que é isso? Agora sim, um tapelão, hein? Tô teleportando, parece? Vou tentar jogar o mais longe possível. Eu não entendi muito bem como essa habilidade funciona ainda. Tentar novamente, hein? Esse teleporte aí foi da hora. Ah, não é o teleporte. Ele vai um pouquinho pra frente. Ah, lá o maluco se curando ali, ó. Que que é isso aí, amigo? Ô, trapaceiro. Não tô entendendo o que ele tá fazendo ali. Ih, toma então. Nossa, peguei ele. Toma esse ataque pra você ficar ligeiro. Tem 300 de vida, hein? Tem mais do que eu. Mas eu sou o atacante dessa parada aqui. Nossa, deu ruim. Deu ruim demais. Deu ruim. Só que não. Toma, fracote. Você é muito fraco, essa frutinha sua aí. Toma esse ataque então, direto. Ó, o cara tá sofrendo a minha mão, gente. Tá sofrendo, tá congelado. Vou chegar aqui, ó, batendo nele de murro. Ó, deu os murrinhos nele ainda, mas não foi o suficiente não, hein? O bicho tá poderoso. Vai fugir não, amigo. Vai fugir de jeito nenhum. Opa, cheguei. Ah, quase. Que isso? Peguei. Ah, entendi já, gente. Realmente, eu não preciso acertar em cheio na pessoa pra conseguir pegar com a habilidade número 1. Dessa vez funcionou, pelo menos. Opa, e agora eu vou finalizar você no soco, ó. Pronto, ó. Finalizei no tapa pra ele ficar ligeiro. E sim, estamos no dia 40. Eu não sei se eu espero nesse server aqui até o boss aparecer, mas talvez eu vou esperar. Vou esperar lá em cima. Entendeu? Vamos tentar subir ali em cima pra ver se sobe? Ó, subiu. Gostei, gostei. Vou tentar subir ali em cima depois, então. Será que eu consigo lá em cima? Não sei não, hein? O maluco quer de novo vingança contra mim, gente. Dessa vez, esse cara está com outra fruta diferente. E realmente, minha estamina já acabou aqui, ó. Já foi de F. Deu ruim pra mim, viu? Deu ruim. O maluco tá raivoso contra a minha pessoa. Olha isso. Socorro! Pô, que bug foi esse? Que delay foi esse? Não dá? Assim não dá? Meu Deus! Eu tô muito perdido. Mas muito perdido mesmo. Toma esse ataque direto aqui, ó. Recuperei um pouquinho da minha estamina. E vai dar tempo de ganhar contra ele. Vai dar tempo de boa. E toma. Esse tapa aqui, ó. Ó. Pra você ficar ligeiro. Toma aí, pra você ficar quieto. Se ele mandar um combo em mim de novo, ele consegue me vencer. Mas tô duvidando, viu? Tá errando todos? É, amiguinho. Tá triste a situação pra você, viu? Que eu vou te buscar aí. Não adianta tentar fugir, não. Olha aí, ó. Não adianta tentar fugir de jeito nenhum. Não vai fugir, amigo. Adeus. Mais um título ganhado. É isso. E olha ali a minha killstreak. No dia 42 já tem uns 5 killstreaks. Lógico que esses serventes em poucas pessoas. Mas eu acho que eu vou esperar por aqui mesmo o boss spawnar e conseguir alguns níveis. Dia 50. Ou seja, cheguei na metade do objetivo aqui concluído. Então... Falta bastante ainda porque depois de 50 as coisas você sabe como que é, né? Demora cada vez mais passar de nível. Então isso aqui vai ser terrível, tá? Então vai dar um trabalho completamente horrível. Então lembra-se de deixar seu like aí e inscrever-se no canal. Porque isso vai ajudar muito pra eu poder trazer mais vídeos desse jogo pra vocês. Senão eu não vou trazer mais, não. Falta um minuto para spawnar o boss Marco. Então eu tô esperando aqui ele. E vou enfrentá-lo e ver quantos níveis eu vou pegar, hein? Quantos dias vai ser na hora que ele morrer. Porque durante a batalha eu com certeza vou ganhar alguns níveis. Mas isso aí vai ser irrelevante. Comparado ao nível que eu vou ganhar com ele. Já que se fosse nível baixo, ganharia vários e vários níveis. Mas tô aqui com meus 300 de vida já. Então tô brigando enquanto até o carinha ali, ó. Que tem várias habilidades. Aquele ali é a mesma coisa que eu, a habilidade dele. É sério. Agora esse outro aqui. Nossa, olha esse cara. Pera aí que ele tem 500 de vida. Com você eu não quero papo não, amigão. Quero só enfrentar o boss mesmo, tô de boa. Falta alguns segundos agora. E vai começar a batalha lendária. Esse cara tem 49 mil de bounty. Eu tenho apenas 3 mil. Mas eu vou roubar esse bounty seu aí. Mas tem um conta que tem milhões de bounty pra vocês terem ideia. Ô louco, tá acertando em mim essa torreta sua aí, amigo. Ô, vai me eliminar já? Como assim? Ô, o boss desceu ali correndo. Que boss é esse? Tá fugindo. Não faz sentido isso aí não. Ó, vou causar dano máximo nele aqui que eu puder. Pegá-lo aqui, ó. Peguei o boss. Nossa, vou sofrer ataque agora. Eu vou sofrer muito ataque. Não sofri. Não sofri nada. E toma, boss. Explodi ele pra longe. E a torreta de novo tá pegando eu. Essa habilidade de torreta aí destrói pessoas. E toma aí, ó. Pra ficar ligeiro, boss. Mais um ataque de respiração brabíssimo. Ih, dá ali. Nossa, tô fraquinho ainda. Ô louco, chegou o cara se transformando em dragão ali, ó. Do nada o cara se transformou. Chegou de... Nossa, de Kaido. Ah, eu vou morrer. Muitos ataques. Eu não tenho isso tudo de vida pra suportar esses ataques. Aí, morri. Pronto. É, vou voltar quando derrotar o boss. Pra não ficar... Virar um filme esse vídeo aqui. Essa briga aí é pra gente grande, gente. Eu tô longe. Olha aquilo ali. Vocês viram isso? Não dá pra enfrentar. Eu tô ficando só com o número 2 aqui. Atacando de longe mesmo. Congelando aqui. Porque olha os caras tudo transformados ali. Eu sou tipo assim. Os caras são semideuses, mano. Ó, já peguei um aqui sem querer. Aí ele vai... Nossa, essa explosão aí do socão do Gear 4. Deu ruim. Já fui de Comis e Bebes. Nível 56 foi para 60. Nossa. De 56 foi pra 64. Meu Deus, cara. Eu ganhei quase 10 níveis, hein. Quase 10. Ganhei 8 níveis. Então, basicamente, só enfrentando o boss. E tô no dia 64, então, agora. Mais um boss que eu enfrentar, né. E desbloquear alguns níveis. Eu vou conseguir aí a cortabilidade. É isso. Quase no dia 70. E estamos cada vez mais perto do nosso objetivo. Claro que falta muito ainda. Vai demorar demais isso. Já vou atacar aqui, ó. Pra finalizar logo esse boss. Vamos, vamos, ataque, hein. Falta pouco. Tá quase, tá quase. Alguém exploda ele aí. Eu vou finalizar ele. Finalizei. Fui eu que finalizou. E agora eu vou fugir antes que alguém me casse. E sim, consegui finalmente a habilidade número 4. Vou voltar daqui pra nível 100 ou mais ou menos isso. Tá bom? Então deixa um like aí pra eu morrer e tanto farmar, cara. Vou usar o número 4 pra ver o que acontece, ó. Oh, que isso! Eu abro tipo uma expansãozinha aqui de corates. Da hora, vai, da hora. E a única forma de locomoção aqui mais rápida pro nosso lugar. Com certeza vai precisar de soru, tá? Sem a transformação, é claro. Eu não sei se a transformação também tem uma forma de locomoção muito rápida. Igual a Quake. A Quake você joga lá pra cima e depois você voa pra onde você quiser. É uma forma de locomoção muito boa. Leopardo, você vira um leopardo. Simples assim, tá? E também na transformação tem um... Você é lançado pra frente quando você usa uma habilidade certa lá. Esse aqui é a única forma de você usar o número 3, ó. Às vezes chega bastante longe. Vocês viram, né? Dali até aqui. E é o máximo também. Mas é isso, então. Vou continuar aqui farmando e depois eu volto. Pois é. Quase no dia 100 já concluído aqui com sucesso. Mas meu objetivo é buscar o level 115. E é isso que eu vou fazer com certeza, tá bom? E tá quase lá. Falta pouco, gente. Como não tenho o que mostrar, eu só vim mostrar pra vocês mesmo que tô no 98. Apenas isso, só. Tá bom? Mas vou enfrentar alguém pra ver o que acontece. Pronto. Estou aqui agora com o nível 100. E já concluí o objetivo que era principal aqui do vídeo, tá? E querendo ou não, né? Falta um pouquinho pra minha transformação. Então vou acabar pegando ela pra mostrar pra vocês com certeza. O objetivo é esse, na verdade, também aí, tá? Mas é isso. Aqui estou eu no nível máximo, tá? No nível máximo dado pra pegar a transformação. Mas não é o máximo não. Porque o máximo é 300. E aí que vem o seguinte aqui, né? Eu carreguei aqui o gelo no máximo. E pelo que eu vi, tem que atacar outros players e tudo mais aqui. Tipo, NPC, sei lá. Bati no NPC e carregou mais rápido. É isso que eu entendi, tá bom? Então eu acho que tem que atacar pra conseguir carregar. E agora vamos transformar, então, no G. E apertei. E é isso. Esse aqui é o lobo. No máximo aí, ó. Brabíssimo. Tá? Olha a habilidade número 1. Ele carrega a mordida, parece. Que que é isso? Tá muito mais terrível agora, hein? A número 2 agora é a respiração. Eu acho que... Eu não sei se tá maior, tem mais alcance. Eu não entendo muito bem. Agora vamos para o número 3. Que, no caso, seria aquele teleporte, aquele pulo. Nossa, aquele pulo. E ainda tem o Ross nado depois. Ficou da hora, hein? E aí vem o número 4, que é as garras, que agora está muito mais brabo, né? E aí vem a transformação, né? A habilidade número 5, que ela só pode ser usada com a transformação. Olha o salto, cara. Pula dois jumps aqui, ó. Bem alto até. E que isso? E daí vamos para o número 5, então. Que é o carregamento máximo, que é tipo uma serpente. Que da hora, mano. Que isso? Eu achei que deveria ter mais estrago, né? Não teve tanto assim, não. Realmente, eu achei que deveria ter tipo algo mais... Blá, explosão e tal. É tão normal, sei lá. Mas é isso, então. Número 4 aqui. Olha o tanto de dano que vai tirar. Desse NPC aqui que eu estava enfrentando agora. É, tirou bastante até. Mas é isso, então. Deixa o que vocês acham aí dessa transformação, dessa fruta. Se acha que é da hora ou não. Se vale a pena. 2% de chance para conseguir pegar. É isso, fui!